Música Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade única de abrir esse correspondente caixa aqui que nós merecemos um aqui nessa rua. Já diminui o fluxo de pessoas na agência. Então, os atendimentos que a gente vai fazer de primeira são transações, recebimento de talão de energia, de água, boletos, independentemente de qual é o banco e saque de conta poupança, corrente, saque do benefício social e depósito, saque também, o valor do saque é R$ 2.000, depósito R$ 1.500 e futuramente, não vai demorar, eu vou trabalhar com consignados, INSS, Servidor Público Municipal Estadual e abertura de conta, poupança jurídica e conta corrente, entendeu? E estamos aqui para beneficiar a população. O pessoal da Rua da Mangueira aprovou, gostou demais, porque estava muito necessitado um aqui nesse bairro. A Nájia também traz uma grande experiência por já ter trabalhado em agência bancária. Sim, 14 anos e meio, foi uma experiência excelente que eu tive de lá. Então, é uma vida inteira, uma história para contar, não é? Tive já essa experiência de tudo, porque de tudo eu fazia. Todos os setores que me colocavam saiam bem, então eu estou passando o que eu aprendi. Aqui, a agência é funcionando na Rua da Mangueira, mas atende a todos os bairros de Presidente Dutra. Exatamente, independentemente de qual for o bairro, até se for no Angelim, se quiser vir, eu atendo com muita satisfação. E uma agência também que dá um suporte para pessoas com deficiência, gestante, tudo isso funcionando aqui também, né? Inclusive, tem que ter essa placa aqui de identificação, preferencial, e a gente está aqui para atender. A demanda, a população inteira, independentemente se é deficiente, pessoa física, é normal aqui. O horário de funcionamento? O horário de funcionamento das 8 às 5 horas da tarde. Hoje, ontem, como foi a inauguração, eu abri às 7h30 e fechei às 17h30, certo? Estamos aqui, faço um apelo que todos estão convidados a fazer parte de mais esse atendimento ao público e as portas estão abertas. Tchau, tchau.